Até amanhã, movimentos sociais, especialistas e entidades da sociedade civil participam do primeiro Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental. O debate acontece na cidade de São Paulo e busca fortalecer a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica e os direitos de todo cidadão. Sabemos que a democracia ainda não chegou para todos e é tarefa nossa, dos movimentos sociais, dos militantes da saúde mental, de todos aqueles que são comprometidos com as causas dos direitos humanos, fazer com que a democracia aconteça na realidade e na prática, através do exercício de políticas públicas voltadas para os seres humanos. Se reúne aqui do Brasil inteiro militantes da luta dos direitos humanos ligada com a saúde mental, nas relações com a população de rua, com atividades culturais, com a luta antimanicomial, ou seja, uma luta que tem uma longa história no Brasil, desde 2001 tem uma lei que é uma lei antimanicomial, de que o atendimento da pessoa que é tida como louca tem de ser um atendimento em liberdade, em convivência com a comunidade, reservando a internação unicamente para casos raros e de perigo de vida. Vivemos, de fato, um grande tsunami conservador, mas temos também atuado e trabalhado de maneira intensa para enfrentarmos e avançarmos em relação a essa pauta. Não queremos ser cidadãos de segunda categoria, nós queremos ser cidadãos de primeira categoria, todos nós, todos os brasileiros. E ainda temos práticas muito autoritárias, muito excludentes, que deixam a margem da sociedade, dos direitos da participação política, do não reconhecimento como cidadão, uma grande parcela da sociedade. É muito importante a realização desse evento, que terá centenas de participantes, dezenas de mesas com todos os temas, para interligar as diferentes lutas e, na esteira das manifestações de junho, fazer o Brasil avançar mais e não retroceder ao passado de violência, de ditadura e de violação dos direitos humanos.